Um policial e quatro homens-bomba morreram no ataque contra uma delegacia na Indonésia. O atentado em Pecamburu, na ilha de Sumatra, foi reivindicado pelo Grupo Estado Islâmico. A bordo de uma van, os criminosos conduziram o veículo contra a delegacia. A Polícia Nacional informou que os quatro homens foram mortos e um quinto agressor detido. Além do policial que morreu, outros dois ficaram feridos, além de um jornalista que participava de uma entrevista. Nos últimos dias, houve vários ataques suicidas na segunda cidade de Indonésia, Surabaya, na ilha de Java. Treze pessoas e mais treze agressores morreram nesses incidentes. A Indonésia é o país muçulmano mais populoso do mundo e, em meses, sediará os Jogos Asiáticos com a participação de 45 países.